E agora, mais uma estreia aqui no Jornal da Gazeta. A partir de hoje, a nossa previsão do tempo passa a ser ao vivo, em acores, com mais interatividade e mais dinamismo na informação. Então, vamos direto falar com a Fernanda Azevedo, que agora é a nossa companheira toda noite aqui no estúdio do Jornal da Gazeta. Boa noite, Fernanda. Mas antes de falar sobre o tempo, conta mais sobre essas novidades que você vai apresentar a partir de hoje aqui no Jornal da Gazeta. Boa noite, Laerte. Boa noite, Lu. É um prazer e um desafio muito grande estar aqui ao vivo no Jornal da Gazeta. Então, vamos lá para o nosso telão. Essa é a nossa principal novidade. Esse é o nosso cenário a partir de hoje. Vamos atualizar todas as informações sobre a previsão do tempo e para todo o Brasil. Como sempre, com destaque aqui para o Estado e a capital paulista. A gente quer que o telespectador tome as melhores decisões e se prepare para os próximos dias e também tenha informações sobre o que acontece ao nosso redor. Então, vamos começar? Exatamente. Mas antes, Fernanda, eu começo comentando que ontem tivemos uma chuva arada aqui em São Paulo, né? Mas hoje o dia começou bem mais assim, ensolarado. Qual a tendência para os próximos dias aqui na capital paulista, Fernanda? A tendência é de bastante sol e calor, Laerte. Aqui na capital, as temperaturas vão começar a subir. Aqui temos os detalhes dos próximos três dias. A previsão é de sol, não chove. As mínimas estão mais altas. Elas variam entre 17 e 19 graus. Amanhã, a máxima chega aos 28 graus, assim como na quarta e na quinta, 27 graus. Agora, vamos falar do estado de São Paulo. Amanhã, a circulação de ventos em altos níveis da atmosfera deixa o tempo seco e sem chuva em quase todas as regiões. Como a gente vê aqui, esses ícones são de sol e poucas nuvens no céu. Deve chover, mas será de forma isolada apenas no noroeste do estado de São Paulo. Vamos aos detalhes das temperaturas, começando pelo interior. Lá no oeste do estado, em Arassatuba, máxima de 32, Bauru, Barretos, Campinas, com temperaturas acima dos 30 graus. Em Santos, para de chover, zero milímetros aqui e a máxima de 29 amanhã. O tempo seco na baixada é um alívio para as equipes de buscas por desaparecidos que entraram no sétimo dia hoje. Os bombeiros continuam nos morros afetados pelos deslizamentos após as fortes chuvas da semana passada. Agora, eles usam um maquinário pesado para remover toneladas de lama que cobre as casas. Temos números atualizados pela Defesa Civil. 42 pessoas morreram e ainda 36 estão desaparecidas, todas elas em Guarujá. E 521 pessoas ficaram desabrigadas em Santos e em Guarujá. Bom, Fernanda, falamos aí do litoral e para o Brasil. Qual o panorama amanhã? Faz sol também? Bastante sol, principalmente no centro-sul. Amanhã, inclusive, tem alerta para tempo seco em cinco estados, com umidade abaixo dos 30%, quando o ideal é acima dos 60%. Aqui os detalhes. Esse alerta acontece no sul do Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. No restante do país, temos ainda muita nebulosidade, mas na faixa centro-norte, com destaque para grandes volumes de chuva no litoral baiano, também em todo o Acre e no oeste do Amazonas. E, principalmente, entre o Tocantins e o Pará. A capital Belém amanheceu com muitos alagamentos, depois de mais de 10 horas de chuvas torrenciais. Aulas foram suspensas. Em três dias, choveu 75% do que era esperado para o mês de março inteiro. Antes de encerrar, atendendo a um pedido especial do Laerte Vieira, lembro que hoje tem lua cheia. É noite de super lua, o satélite natural está no ponto mais próximo da Terra e poderá aparecer 14% maior e até 30% mais brilhante. Não é um fenômeno raro, mas é uma ótima oportunidade para observar o céu. Resta saber se essa lua estará visível aqui nessa nublada noite paulistana, Laerte. Até amanhã, viu? É verdade. Estava encoberto. Quando eu cheguei aqui na TV, estava encoberto. A gente tem o prazo até quarta-feira para checar esse fenômeno, que é muito lindo, né? Muito obrigado, Fernanda. Obrigada, até.